A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, com apoio da Cori, prendeu um homem de 47 anos pela tentativa de feminicídio contra a própria filha, uma jovem de 24 anos. Cumprimos o mandado de prisão de Alexandrino Almeida Filho, o qual estava sendo procurado desde janeiro desse ano, por um crime que aconteceu aí na véspera do Natal. Conforme foi relatado pela vítima, ela se encontrava em um supermercado ali no Cidade Nova, quando ela encontrou com ele nesse supermercado. Como ela já sabia desse conflito que eles tinham, ela pegou e saiu imediatamente do supermercado. Dentro do carro que ela estava, estava o companheiro dela, a filha, que no caso é neta do acusado, e mais uma criança, que nós viemos a saber hoje que se trata do filho dele, irmão da vítima. Ainda segundo a polícia, a principal motivação do crime é que o homem não aceitava ter perdido a guarda do filho mais novo para sua filha mais velha. Isso teria acontecido por conta de um crime que envolve o homem, Alexandrino, e a criança. Segundo as informações da delegada, no dia do crime, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, O casal, a filha do homem de 47 anos, junto com o seu marido, eles estavam no supermercado fazendo as compras para a ceia do Natal. Foi então que, segundo as informações da delegada, ele ficou na espreita, esperando o momento exato em que eles saíssem do supermercado. Ele começou a perseguir por uma certa distância. Foi então que ele encostou o carro e começou a disparar. O homem só parou de atirar quando não tinha mais bala na arma dele. Bom, ele descarregou a arma no carro, por sorte não pegou em ninguém. Ele é atirador de elite, né? Então, inclusive, ele ficou de entregar, ele disse que tem oito armas em casa, e ele ficou de entregar esse arsenal hoje à tarde na delegacia, até mesmo porque ele perdeu o CAC que ele tinha. Agora, o homem segue preso por tentativa de feminicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.